Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma promoção super bacana de Playstation 4 modelo Slim, isso mesmo, você que está afim aí de comprar o Playstation 4 e está esperando uma promoção, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para você, está sensacional, tá legal? Mas antes de continuar o vídeo, é claro, eu queria pedir o seu super apoio, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o Youtube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like, inscrito fiel, deixa o like logo no início do vídeo para fortalecer o nosso trabalho aqui no Youtube, tá legal? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo, bom, como eu falei aí no título, é uma super promoção, tá legal? Nakabum, está custando aí o Playstation 4 Slim 2287,91 Esta promoção, ela tem 18% de desconto, resta 95 unidades até o exato momento da gravação deste vídeo e é o novo bando, como vocês acompanham aí, que vem o Ghost of Tsushima, God of War e Ratchet & Clank New Games, essa promoção vai estar mais barato na Black Friday? Pode ser que sim, pode ser que não, promoção é promoção, como vocês podem ver, até enquanto durar as últimas unidades, né? Então, as pessoas que estão afim de comprar um Playstation 4, estão esperando um preço menor, não esperem um absurdo de diminuição de preço Muitas pessoas acham que o Playstation 4 vai voltar ao preço que era, de R$ 1500, R$ 1600, isso daí é quase que impossível para esse ano Outra super dúvida que o pessoal fala, vale a pena comprar um PS4 Slim ou um Xbox Series S? Bom, aí vai do gosto de cada um, o Xbox Series S é um console de nova geração, porém ele tem alguns detalhes, armazenamento menor, não acompanha leitor de disco Algumas pessoas não se queixam com isso, isso não é um problema, mas para outras sim, tá legal? E outra, o Playstation 4 ele tem sim uma biblioteca fantástica de jogos, como eu já relatei para vocês em outros vídeos aqui no canal É um console que tem muitos exclusivos de boa qualidade, né? Inclusive eu tenho o meu Playstation 4 Slim aqui Estou fazendo várias lives aqui no canal, convido você logo mais, estarei fazendo uma live aqui no canal também, todos os dias aqui Então fica a dica para você, o dinheiro é seu, você faz a sua escolha melhor que você achar, tá legal? Então fica a dica aí, PS4 Slim 2287, tá legal? Então curtam aí, não esqueçam de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu like Se você é novo, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho de notificação, tá legal? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você em um próximo vídeo Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!